Citações de Zygmunt Bauman. Um verdadeiro tapa na cara da modernidade contemporânea. No que diz respeito ao amor, a posse, o poder, a fusão e o desencanto são os quatro cavaleiros do apocalipse. O amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo, o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o mundo. Bulimia e anorexia, são as reações patológicas mais comuns, para as contradições e os desafios típicos de nosso modo de vida. Em particular, dos aspectos egocêntricos e consumistas. Hoje, o medo da exposição, foi abafado pela alegria de ser notado. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Loucos, são apenas os significados não compartilhados. As redes sociais são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas, são uma armadilha. A solidão produz insegurança, mas o relacionamento não parece fazer outra coisa. Numa relação você pode sentir-se tão inseguro quanto sem ela, ou até pior, só mudam os nomes que você dá, a ansiedade. A única coisa que podemos ter certeza, é a incerteza. A incerteza, foi sempre o chão familiar da escolha. A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza, e, portanto, do medo. A vida é muito maior que a soma de seus momentos. A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e temores, redunda na incapacidade de agir. Os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Foi uma catástrofe arrastar a classe média a precariedade. O conflito não é mais entre classes, é de cada um com a sociedade. Quem quiser conservar um enxame de abelhas, num curso desejável, se dará melhor cuidando das flores no campo, não adestrando cada abelha. Os relacionamentos são como vitamina C, em altas doses, provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. O capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. O velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. Os grupos de amigos ou as comunidades de bairro, não te aceitam sem dar razão, mas ser membro de um grupo no Facebook é facílimo. Você pode ter mais de 500 contatos sem sair de casa, você aperta um botão, e pronto. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Nós pertencemos ao falar, e não ao assunto falado. Pare de falar e você está fora, o silêncio equivale à exclusão. A preocupação com a administração da vida, parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Nenhuma sociedade, que esquece a arte de questionar, pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. O espectro arrepiante e apavorante das ruas inseguras, mantém as pessoas longe dos espaços públicos, e as afastas da busca da arte, e das habilidades necessárias para compartilhar a vida pública. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. A cultura consumista, insiste que jurar eterna lealdade a qualquer coisa, e a qualquer um, é imprudente, já que neste mundo novas oportunidades brilhantes surgem diariamente. Estamos todos numa solidão, e numa multidão, ao mesmo tempo. Muito obrigado por assistir até aqui, se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal agora mesmo, toda semana tem vídeos novos, não perca! E por favor, comente e compartilhe este vídeo, ajude-nos a melhorar esse canal, mais uma vez muitíssimo obrigado, até mais!